Um desculpinho para vocês também, novo videozinho aqui no canal, cara, a gente vai estar jogando com um deckzinho do top 1 Cara, a gente tá quase batendo na Liga 8, ó, mano, daqui já já a gente tá na Liga 9 Vamos já pra esse top global, cara, foi 18 dias, ainda dá muito tempo, só que não é isso que a gente vai estar fazendo A gente vai estar vendo o deck do top 1, bora ver, o deckzinho dele é... Broquinha, mano, olha, deck de broca, cara, que bem diferentão, cara, esse deck, mano Broca com o Gigante Esqueleto, o Cavaleiro Dourado, cara, bem diferente, mano, esse deckzinho, cara Bora tá testando aqui, vamos ver se vai tá dando certo esse deck top 1, cara, porque o deck é diferente, mano Bom, estamos aqui na nossa partida, e cara, a gente só vai jogar com o Broca Evo, porque é a única carta que a gente tem pra jogar, mano A gente não tem o Dragon Electro Evo, então a gente vai jogar só com a Broca Evo Lembrando, cara, eu já pedi pra você deixar o like se inscrever, mano, porque a gente tá a rumo, cara Por que, mano, a gente tá... Opa, ok, ok Por que, mano, a gente tá a rumo a 1500, cara, falta muito pouco pra chegar a 1500, mano Pô, então dá uma moralzinha aí, cara E bora, mano, bora pra cima, cara, 1500, velho Cara, bora tacar um Cavaleiro Dourado bem aqui Ok, ok, excelente Cavaleiro Dourado Mano, eu não vou ativar a habilidade, porque eu já gastei muita lixie, cara E é melhor a gente consumir mais essa lixie aqui Vou tá dando só isso aqui, eu acho que já deve ser o suficiente pra defender Não foi o suficiente pra defender, cara A gente ganhou ainda um hit, mano Pô, cara, aí foi vacilo, cara Eu achei que dava pra gente ter defendido Bom, pelo menos agora a gente já vai ter a Broca Evo Cara, ele já desperdiçou muito a lixie, cara, com isso Agora tá colocando isso aqui A gente coloca isso aqui e já ativou a habilidade, cara Pra coisa passar direto e ele vir com o Megão dele Ele não viu com o Megão dele, cara Mano, ele deixou dar muito dano, mano Que foi isso, mano Cara, olha o dano que a gente meteu Bora tacar aqui só um fracão E tacar aqui já uma Broca, velho Mano, ele tá com pouquíssimo lixie, cara Não sei o que ele vai ter pra defender Mago elétrico, né Uma boa resposta é contra a Broca Evo Magozinho também vai fazer a festa Cara, excelente, mano Que isso, cara Mano, como é que o cara deixou a coisa bater tanto assim, mano Furacão bem aqui pra não pegar na nossa torre Excelente, mano Que furacão maravilhoso Mano, que furacão maravilhoso E cara, nossa primeira partida deu boa, mano O cara simplesmente quis ignorar nosso Cavaleiro Dourado Olha que eu fiz um vídeo só jogando com as piores cartas na minha opinião O Cavaleiro Dourado é uma delas Mano, o cara simplesmente desistiu, cara Mano, imagina se a gente tivesse o... O... Coisa envolvido, cara O Jagão e o Eléctrico Mano, a gente ia arrumar demais com esse Jagão e o Eléctrico, velho Mas a primeira partida deu certo E bora pra nossa segunda, né E também pra gente ciclar Já pra Broca Evil, né Ok, ele veio de Cavaleiro A gente pode ficar atacando aqui o Mago de Gelo Vamos ver aqui também se ele tem alguma bola de fogo Tem flecha Ok, não veio com nada Bora atacar aqui só o Esqueletão Só pra gente ciclar também Ok, ok, cara Canhão de novo, cara Olha, tem muita gente utilizando o canhão Um Pecudo, né Bora já começar atacando isso Só pra Matar essa Pec o mais apto possível Excelente, cara A gente pode estar dando o Cavaleiro Evo Bim aqui O Cavaleiro Dourado, né Bora ativar aqui a habilidade dessa vez Porque ele vai direto pra torre, mano Hum, achei que ele ia direto pra torre Não foi Mas qual que é a gente que ele deu esse Frankstein, né Frankstein Ele vai ativar essa habilidade, né Boa, não pegou na torre Tá, eu tô aí Já, eu tô aí Ainda bem que não pegou na torre Bora começar com isso aqui Cavaleiro, ok, mano Então, mano, aqui por enquanto A gente só fica jogando aqui mais suave Pra gente ter essa Broca Evo A próxima já vai ser Broca Evo Então, bora começar aqui com o Maguinho Hum, ele tem essa Peca Evo, né, cara Dessa vez eu vou estar dando aqui o barrilzinho de Goblins Não vou estar dando mais nada que isso E se passa um Cavaleiro, mano Pra gente se clara Ai, mano Foi o Miskwik esse daqui, velho Pô, mano, de Miskwik, mano Cara, que Miskwik que a gente deu, cara Logo pro Esqueletão, velho Cara, que Miskwik que a gente deu, cara Logo pro Esqueletão, mano Ok, mas a gente ainda conseguiu se virar, cara Deu bom, a gente ainda conseguiu se virar Com o que tava dando, né Mano, o Cavaleiro dele não foi o dos melhores E a gente vai tirar muito dano agora, velho Pega o Eléficobinho aqui Mano, excelente dano, cara A gente já passou no dano Pronto, tá colocando isso aqui Apenas um Cavaleirozinho aqui A gente ativa a habilidade Mano, que habilidade boa, cara Que pena que matou a nossa coisa, né Mas tudo bem Cara, ele deu um bom Só que, olha isso, olha isso Um hit, um hit Mais um, mais um Opa, mano Eu tô vazando na Elixir, cara Eu não reparei Cara, muito dano que a gente deu agora Agora é só a gente defender essa teca, mano Agora tá dando canhão de canhobinho aqui Dessa vez chegou na torre Só que eu não sei se ele vai dar A habilidade dele Pior que ele deu, né Bom, bora tá colocando isso aqui Matamos o Mago Perfeito, cara Bora tacar aqui mais uma broquinha E já tacar isso daqui, mano Magozinho bem aqui Cara, agora a gente meteu Agora a gente tá um pouco complicado Precisa matar esse coisa o mais rápido possível Excelente A gente matou o broquinha eva aqui A gente coloca isso daqui, mano Dá um fraco aqui Ativabilidade Não deu tempo ativabilidade Mas tudo bem Carrinhozinho de canhão Cara, acabou, mano Mano, cara Até que tá tudo bom Que isso, mano Um daqui top 1, cara Tá muito bom, mano Eu acho que ia ser tão bom Deixei tudo aqui top 1, não, mano Sem onda, cara Mas, cara Deu bom, mano Bora pra nossa terceira E última partida, mano Porque tá bom, mano Bom, estamos aqui na nossa última partida Cara Eu não tava botando Sim, olha Cara Eu não tava botando fé Nesse deck aqui Porque o deck é todo esquisito De cavaleiro Com Um lava round, mano Confesso que lava round Não me alegra nem um pouquinho Porque a gente só tem duas defesas aéreas, cara E o pior que é a defesa de... Opa, mano Cara, ele roubou, mano Cara Esse cavaleiro dourado roubou, mano Sem onda, cara Pô, mano Cavaleiro dourado roubou E muito, velho Agora tá colocando isso aqui Ok, mano Bora meter aqui mais outra broquinha Aproveitando o... Coisa desse mago, velho Será que ele jogou alguma coisa pro mago? Jogou Deixa eu dar isso aqui E se voltasse ia ficar god, hein Pô, pior que ainda Eu vou ter que dar dano isso aqui, cara Senão a gente poderia até perder a torre Pô, mano A gente vacilou bastante aqui, cara Mas tudo bem, mano A gente já vai ter a nossa broquinha aí Então vai ser bastante bom pra gente Boa magia Magia ainda meteu uma Perfeito, cara Enquanto, mano Não tenho nada pra reclamar Só tenho que aceitar Pra começar com isso aqui Um cavaleiro na ponte E se pá A gente já leva essa torre dele, cara Mas não sei se a gente vai Ter que fazer uma troca de torre Muito provavelmente, mano Cara, eu ia ficar feliz? É Eu ia falar que eu ia ficar feliz Se já matasse esse Hum É, cara O que eu tenho que fazer aqui É ignorar, velho Bora meter isso aqui Fracãozinho aqui Mano Cara, até que ele defendeu bem, cara O nosso broco e Ivo Pô, mano Ele defendeu bem, cara Mas o que ele vai fazer agora, mano Pra isso Deve tá atacando isso aqui Vem aqui Trontinho aqui Cara, perfeito, mano Ele tem muita defesa aérea, cara Só que ele não tem terrestre A gente pode meio que aproveitar Bastante disso Carro de canhão A gente já pode meter o teu broco, mano É, eu não falei, cara Ele não tem tanta defesa Ele só tem defesa mais terrestre, mano Aérea ele não tem Ele só tem defesa aérea Ele não tem terrestre Mata, mata Desconto isso aqui A habilidade bem na hora Rápido, rápido Rápido, rápido Rápido, boa Agora colocar isso aqui Mano, vou sacar aqui uma broca O magozinho, cara Bom, pelo menos ele gastou essa ganha Cara, bora pra tudo na ponte Bora pro tudo ou nada Carrinho de canhão Perfeito, mano Cara, o tudo ou nada Deu nós, cara Ainda bem, mano Cara, se ele tivesse defendido bem Cara, a gente teria perdido Com toda certeza Mano, três vitórias seguidas, velho Pô, mano Bom demais, hein A gente já completou aqui As cinco coisas, mano É, vem nada, né Cansado, cara Pô, duas estrelas Vem nada, mano Que isso, cara Mano, fala se é só com Mano, fala que é só comigo É com vocês também, cara Pô, mano Não tá vindo nada, cara Aqui, mano Eu não sei se é só comigo, cara Fala aí com vocês, mano Qual foi a melhor coisa Que vocês já ganham nesse Cubo mágico Porque, cara Tá foda pro meu lado, cara Não tô ganhando nada, cara Isso aí Que vai ser a melhor coisa Que vocês já ganham nesse Cubo, mano Porque Pô, só tô ganhando porcaria, cara Tá cansado demais Mas, bom Esse aí é o vídeo Se tiver gostado Deixa o like, se inscreve E, bom Até a próxima Tô vazando